É pessoal, eu confesso que esse novo filme da Netflix me surpreendeu muito, realmente foi uma grande surpresa, foi uma grande surpresa, por isso que eu venho compartilhar com vocês sobre o novo filme da Netflix que se chama Wonderland. Então fique comigo até o final porque pode ser que você goste demais assim como eu, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pessoal, sempre para tentar trazer as dicas boas, as críticas boas das lançamentos, inclusive lançamentos da Netflix. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, manda aquele like, aquele like é importante para o nosso canal, para o nosso trabalho continuar crescendo e claro, a sua inscrição ainda mais importante do que o like. Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho rapidinho para vocês. As pessoas me perguntam muito, Dimas como é que você faz para assistir tantos filmes sem se perder aí, como é que você tem tanto tempo? Esse fone me ajuda demais pessoal, porque em qualquer lugar que eu esteja eu levo esse fone, e é com o Redmi da Xiaomi, o fone sem fio, esse é um dos meus segredos e nós estamos numa parceria com a Amazon Prime e nós estamos em período de Prime Day. O que significa isso? Que tudo na Amazon Prime está com um desconto muito especial, só que mais especial para você que é desse canal. Então se você quer adquirir esse fone maravilhoso, eu vou deixar o link na descrição aqui pessoal, para você adquirir, vai chegar rapidinho na sua casa e o melhor de tudo, que já tem um cupom inserido para você, você só vai clicar no link e fazer a sua compra e logo ele chega na sua casa e você vai amar esse fone. Eu uso todos os dias esse fone e é compatível com qualquer sistema. Esse fone aqui é sensacional pessoal, o som dele é demais e você vai ter uma experiência única com ele, o link na descrição, beleza? Então é isso aí pessoal, chegou o Wonderland, que é um filme sul-coreano, é um dorama, ele tem uma história muito interessante assim, que mistura ficção com drama, com romance. O romance é a pegada mais fraca né, das temáticas assim, ele é mais pautado no drama e numa imaginação muito interessante, que brinca muito com a gente, né? Na verdade assim, estamos em alta com inteligência artificial, nunca se falou tanto em inteligência artificial, não é um assunto da atualidade, desde o Exterminador do Futuro, até de antes, muito antes, inteligência artificial já era um tema no cinema, né? Porém, está muito em alta, justamente pelo chat EPT, pelas coisas que vem fazendo ali, né? Desenhos e música, hoje tem inteligência artificial para tudo. E nesse filme pessoal, que é de 2024, que acabou de chegar na Netflix, ele conta uma história sobre, basicamente, temos uma empresa, uma corporação, que tem uma assinatura, que as pessoas ali, que elas querem ver as pessoas que morreram, os entes queridos que morreram, ou até mesmo pessoas que estão em coma, elas podem se encontrar com essas pessoas através de uma inteligência artificial. Então o que acontece? O filme, ele não explica tanto isso. Eu acho que isso pode ser uma realidade no futuro, inclusive da humanidade mesmo, porque é muito fácil traçar os perfis na internet, né? Você pensa, uma inteligência artificial vai lá no Instagram de uma pessoa, pega aquele perfil, as coisas que ela gosta, monta um perfil, aí a pessoa lá que vai contratar o serviço carrega áudios dessa pessoa que faleceu, que está em coma, a inteligência artificial faz um backup de tudo aquilo e cria um perfil baseado na pessoa real, e aquela pessoa começa a conversar com a pessoa que perdeu ali, esse ente querido. Pode ser que isso aconteça um dia, pessoal, não sei. Eu não duvido mais de nada quando se fala em inteligência artificial. Mas aqui nós vamos acompanhar algumas famílias diferentes, né? São histórias diferentes dentro do filme, que de certa forma o filme ele consegue conduzir de uma forma muito interessante. Então aqui nós temos uma avó com o seu neto, temos uma família com o seu pai, temos uma esposa com o seu marido, né? Cada um tem ali a sua particularidade, né? A esposa com o marido, por exemplo, ele não morreu, ele está em coma. Então ela conversa com ele através dessa inteligência artificial, uma realidade simulada, digamos assim, para matar a saudade do marido, assim, a avó com o neto, tudo falecido. E o filme ele vai explorando isso de uma forma muito interessante, porque vai mostrar até certo ponto, né? O benefício que isso pode trazer para as pessoas que ficaram, né? Porque morte é muito sobre quem fica também, né? As pessoas que ficam sofrendo por aquilo. E também esse benefício, digamos assim, e também o malefício daquilo que isso pode trazer, né? De mal para as pessoas ficarem conversando com aquela inteligência artificial que, de fato, não é a mesma pessoa. Agora, eu não sou nada para julgar, pessoal, porque eu não sei se eu tivesse o poder, se eu tivesse uma inteligência artificial na minha frente para voltar a falar com a minha avó, por exemplo, que eu tanto amava. Será que a gente não faria mesmo, né? Mesmo que fosse por curiosidade, talvez eu testaria. E aí o filme vai explorando isso de uma forma muito interessante, todos os desafios em torno dessas famílias, como eu disse, os benefícios e os malefícios, com algumas reviravoltas em torno do filme, pessoal. O filme faz refletir muito bem sobre luto, sobre perda, sobre perdão, ao mesmo tempo que deixa uma mensagem assim, né? Até certo ponto ali nas entrelinhas, de que nós temos que aproveitar o máximo com as pessoas que nós amamos, né? Às vezes a gente vive numa pegada meio egoísta, né? Num ritmo meio egoísta. Não se lembrando de que, de repente, essa pessoa pode não estar mais na sua vida. Então é importante que a gente dê valor. Eu falo isso sobre mim também. Muitas vezes eu me pego cometendo esses erros e fico pensando, caramba, eu tenho que dar mais valor pra essa pessoa que gosta de mim. Então, o filme, ele deixa uma mensagem sobre isso muito bonita. O filme tem uma trilha sonora muito, mas muito empolgante. Uma trilha sonora que te envolve muito, assim, né? Não é um dramão de fazer chorar, não é. Tem alguns momentos que você engole seco ali, né? De vez em quando ali. Tem umas situações ali que você vai engolir um pouco seco, mas não é um dramão pra te fazer chorar, mas é um dramão pra fazer você refletir. Como eu disse, não espere muito do romance, mas a parte dramática, a parte da ficção, te faz refletir sobre coisas muito interessantes, sobre vida e morte, pessoal. Então o filme é um grande acerto da Netflix. Os sul-coreanos sabem fazer filmes. Agora sim, pode ser que não seja um filme pra todo mundo. Ele é um pouco confuso em alguns momentos. Tem, sim, uns furinhos de roteiro ali. Nada que vá afetar a sua experiência, que pra mim foi ótima. Eu espero que pra você também seja, pessoal. Esse filme, ele tem mais de 90% já de aceitação. Na Coreia, ele foi lançado há um tempo atrás. Já tá sendo um grande sucesso, né? Eu espero que vocês assistam e gostem Wonderland, o novo filme da Netflix, que na minha opinião é um bom filme que foi adicionado no catálogo, pessoal. Eu chego a dizer que ele é um filme bem indispensável, sim. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Ah, se não gostou dessa dica, eu vou deixar... Pessoal, teve um vídeo que eu postei essa semana no canal sobre filmes bons na Netflix. Então se você ainda procura filmes bons na Netflix, e se esse não foi pra você, essa lista aqui está demais. Inclusive tem filme que acabou de chegar. Clica aqui, tá bom? Espero lá. Beijão no coração de todos. Até o próximo vídeo. E é nóis.